Música Jefferson Lima está aqui com a gente após o debate das teses ao terceiro congresso da juventude ele defende a tese a juventude quer viver, a juventude quer lutar Jefferson, qual é o balanço que você faz desse debate aqui hoje? É um balanço muito positivo de participação das mais diversas teses no terceiro congresso nacional da juventude do PT colocando um conjunto de opiniões, de ideias para a nossa juventude e apontando na avaliação de cada um qual o caminho e rumo que a juventude do Partido dos Trabalhadores tem que ter dentro do partido e também no diálogo com a sociedade a diversidade de ideias, a diversidade de opiniões é muito importante para a gente poder oxigenar, renovar para a gente ter um processo mais ousado dentro e fora do nosso partido e no diálogo com o conjunto da sociedade então todo o debate é bem vindo, nós fizemos isso durante todos os congressos municipais, os congressos estaduais agora nesse debate nacional e na próxima semana nós vamos ter esse grande congresso nacional da juventude do PT com a participação de companheiros e companheiras de todo o Brasil que vai ter também diversos e importantes debates para a gente poder fortalecer a nossa juventude E nesse próximo congresso vai ser eleita uma nova gestão da juventude do PT o que é que você espera dessa nova gestão? Então, acho que o primeiro é a gente entender qual é o perfil da juventude do PT hoje no nosso país e qual a base social que de fato nós queremos dialogar com a juventude brasileira Segundo, é entender também qual é o papel enquanto jovens do Partido dos Trabalhadores na defesa do PT e na condução dos próximos 30 anos do nosso partido e qual o rumo que nós vamos apresentar para o PT Nós já tivemos diversas gerações que construíram o partido, que fundaram o PT que lutaram no foracolo, que lutaram pela democracia que construiu a vitória do governo Lula e da nossa presidenta Dilma e agora tem essa geração nossa, que é uma geração mais diversa que dialoga com a juventude negra, com as mulheres, com a cultura, com os indígenas que do morro ao asfalto dialoga com essa diversidade da juventude e essa gestão da juventude do PT precisa estar sintonizada com isso precisa estar conectada com esse elemento que na minha avaliação é extremamente importante entender o que o jovem do nosso país está querendo, está pensando as formas de organização e qual é essa sintonia com o PT, com a juventude e com a sociedade brasileira então é um desafio grande e eu espero que a gente possa sair desse congresso com muita unidade política, não só no debate de ideias, mas também nas ações práticas que é isso que o nosso partido está precisando E o recado que você manda para essa juventude do PT? Primeiro, convidar todos e todas a tal no nosso congresso nacional todos os filiados, todas as filiadas, os delegados e delegadas, observadores aqueles que acreditam no PT como instrumento de transformação da sociedade e aqueles que acreditam na nossa juventude Segundo é que vai ser com certeza, e estamos trabalhando muito para isso um congresso que possa ter muita mobilização, que possa ter muito debate político que possa apontar com ações concretas qual o caminho que a gente quer para o país e para a nossa juventude do PT e para o nosso partido Esse congresso precisa sair dele com saldo político apresentando um conjunto de ideias e de ações para o rumo que a gente quer apresentar para o PT e para a nossa juventude E claro, a gente sair também desse congresso com a direção oxigenada com a direção altamente sintonizada, com esse Brasil profundo que nós ajudamos a construir e para isso a gente precisa ter esse congresso um saldo muito vitorioso Acho que o congresso nos municípios e nos estados foi um congresso de boa mobilização, com muita participação a gente avaliar quais os erros e os equívocos que existem na juventude do PT mas também a gente ter a capacidade, depois do congresso nacional apresentar esse caminho que a gente quer para o nosso partido Obrigada 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 Obrigada